Tá renderizando aqui já o outro vlog de amanhã, gente Amanhã vai ter outro vlogzão louco Então, quem gostou desse vídeo aí já dá um likezão Eu tô tentando achar o meu boné Onde é raiz eu coloquei o meu boné? Ah, ali Escondido Tô chamando ele aqui pra sair com nós Tá abandonando, vai no mercado comprar coisas pra gravar Coisas importantes Mentira, você pode editar a qualquer hora Pra gravar? Eu também tenho que comprar um negócio Então vamos É rápido Rápido Eu tenho um outro do Brasil, gente Já tô editando aqueles daily vlogs marotos Tá ligado pra vocês assistirem Então quem curtiu os daily vlogs já vai deixando um like Aquele like é importante, mano E o meu bebezinho tá preso aqui pro negócio aí agora Mas, bom, tem seis dias em que ver A hora que eu cheguei Ele tava pulando feito louco Quer ver, quer ver, quer ver Oi Oi Oi, feio Oi, feio Oi, feio Não, sem morder Sem morder Você não sabe ficar sem morder? Já te solta, calma Aonde você arrumou esse carrapicho? Hein? Aonde eu tava? Não, deixa eu tirar Morde ou não? Morde ou não? Caramba Você saiu lá já pra fora Hoje já fez a festa, né? Mas eu tava lá já tentando a gente estamos no paraíso é uma caixa de hambúrguer caixa amigo você já voltou dos estados unidos é só no arroz e feijão é muito bem esse aqui tá deixa o hambúrguer lá e a latinha de milho quem que é a latinha de milho só um pouquinho mas tá bem embalagem tá bem loja de embalagem para quê filho já tem aqui em portugues pc embalagens alumínios e você viu o refrigerante que ele comprou o cara me o cara me mete melancia e esse monte de chocolate e depois mantendo peso né eu não vou comer nada duvido